Olá, eu sou a professora Sandra Sueli, sou enfermeira e professora aqui do Centro Universitário. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Neste mês, estamos comemorando a Campanha Nacional do Setembro Verde, que foi instituída com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Os alunos do curso de Enfermagem e Psicologia trarão a vocês informações muito importantes sobre essa temática. Assistam com atenção e nos ajudem na divulgação desses vídeos. Olá, meu nome é Valdeir, sou aluno do segundo período do curso de Psicologia. Vamos entender um pouco mais sobre a história dos transplantes de órgãos. Você sabia que o primeiro transplante de órgãos bem-sucedido foi feito entre gêmeos? O médico cirurgião Joseph Moway foi quem fez o transplante de rim entre irmãos gêmeos. A tentativa da descoberta começou no ano de 1933, mas foi apenas em 1954 que o primeiro transplante de um órgão humano teve sucesso. O país pioneiro nessa descoberta foi os Estados Unidos. Atualmente, o Brasil ocupa um lugar de destaque quando o assunto é transplante de órgãos. Tem o maior programa gratuito de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é o SUS. Esse sistema é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes que acontecem no país. Somos reconhecidos e respeitados em muitos países do mundo. Nosso país está atrás apenas dos Estados Unidos. Lembrando que lá os transplantes não são gratuitos para a população como acontece aqui. Os pacientes que precisam passar por um transplante aqui no Brasil recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgias e acompanhamentos e medicamentos pós-cirúrgicos, pós-transplantes. Tudo de forma gratuita e com qualidade. Meu nome é Elisângela e vou falar um pouco sobre a importância de doar órgãos. A doação de órgãos é extremamente importante, já que com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, as novas tecnologias, a cirurgia de transplantes, tem trazido melhorias e salvado muitas vidas. Tomar a atitude de ser um doador de órgãos é um ato nobre e humanitário. Precisamos pensar que qualquer um de nós, ou uma pessoa que amamos muito, pode a qualquer momento precisar de receber um órgão. Mas talvez você esteja se perguntando, como eu posso ser um doador de órgãos? Para ser um doador de órgãos, basta conversar com a sua família e deixar claro o seu desejo de doar. Não é necessária nenhuma autorização formal ou reconhecimento em cartório. Dessa forma, caso você esteja internado e o hospital fechar diagnóstico de morte encefálica, sua família poderá autorizar a doação. E o hospital ficará com a missão de comunicar à Central de Transplante de Órgãos, que é responsável por procurar possíveis receptores e analisar quem poderá receber este órgão. Sabemos que a perda de um ente querido é sempre um momento de muita dor para uma família. Mas a tristeza pode se transformar em um sentimento bom para diversas outras pessoas, que estão na fila à espera de um órgão. Nossa simples atitude de doar pode transformar a vida de até oito pessoas. Olá, me chamo Maria Júlia, sou do curso de Psicologia e venho falar sobre a diferença da doação de órgãos em vida e após a morte. A doação de órgãos pode acontecer em vida ou após a morte. A remoção do órgão após a morte só pode acontecer após a confirmação de morte encefálica. E no Brasil, ela só pode ser realizada quando a família autoriza. Não há nenhuma lei que garanta que a vontade do doador seja atendida. Isso é, se uma pessoa manifesta o seu desejo de doar e após sua morte a família não autoriza, seus órgãos não serão doados. Por isso, é tão importante que você fale para a sua família que deseja ser um doador de órgãos. Agora, falando da pessoa que está viva, ela deverá autorizar, preferencialmente por escrito, o órgão, tecido ou parte do corpo que é para retirada. E a pessoa que vai receber deve estar inscrita no Sistema Nacional de Transplante de Órgãos. Os órgãos e tecidos que podem ser doados em vida são o rim, a medula, parte do fígado e do pulmão. Para ser um doador de medula óssea, você pode procurar uma unidade do Hemocentro e realizar de forma rápida o seu cadastro. Ter o cuidado de sempre manter seus dados atualizados e caso seja necessário, alguém entrará em contato com você para fazer a doação. Olá, eu sou a Natália, aluna do curso de Psicologia e vim trazer o relato de experiência de uma família que doou o órgão do seu familiar. Em julho, meu irmão que estava internado na Urgência de Goiânia há cerca de 3 dias foi diagnosticado com morte encefálica. Os médicos fizeram todos os exames para comprovar a morte encefálica, pois ele não estava reagindo a nenhum estímulo. Não havia mais nada que estivesse ao alcance da equipe de saúde a ser feito. Por volta das 3 horas da manhã, ligaram do hospital para a nossa família ir até o hospital para que a assistente social pudesse informar a morte encefálica. Fomos até o hospital, eu, minha mãe e meu irmão. A enfermeira responsável foi até a sala para conversar com a minha família a respeito da possível doação de órgãos. Ligamos para o meu pai e ele disse que o que nós decidíssemos por ele estava tudo bem. Naquele momento, me lembrei de que uma semana antes havia lido uma frase muito bonita sobre a doação de órgãos. De repente, o que você chama de fim pode ser um novo começo. Falei para minha mãe e o meu irmão que os órgãos dele poderiam salvar a vida de outras pessoas e que um pedacinho dele ia trazer esperança de outras famílias e que tenho a certeza de que, se ele estivesse aqui, essa seria a sua vontade. Assim, decidimos doar os seus órgãos e hoje tenho a certeza de que, por meio dos seus órgãos, conseguimos levar a felicidade para outras famílias. Tchau, tchau tchau.